Fala galera, beleza? Igor aqui outra vez e hoje galera eu tô aqui novamente com o PES 2013 para mostrar os bugs, então se liga aí, tá lá o Cristiano Ronaldo, saiu correndo, passou o carrinho no cara, deu uma pequena travadinha ali galera, peraí deixa eu pôr uma câmera melhor, vai lá, é isso aí galera, obrigado por assistir o vídeo e...